Cause I feel you tonight, cause I feel you tonight, cause I feel you, feel you Scylla Rafaiano, Eric Santos, Buz Marcelo, Reginaldo Santana, RS, José Pena Estrada, Caio Reis, Guilherme Busologo, Rafael Viana de Bauru, Cainá Ônibus, Informações e Dicas, André Luiz França, José Lucas Pereira, eu acho que é Pereira Ônibus, Giovanni Busologo, Luciano Retrodigital, Davi Lima, Gessé Baiona na Estrada, se gostar do vídeo, deixe seu like aí, comente, e isso aí foi um salve para o inscrito aqui no Brasil, uma boa noite e até o próximo vídeo, tchau tchau. Não, não acho que não, não sei não. Ali antigamente sim, agora não tem mais. Agora não tem aqui dentro, aqui dentro deve ter. Não, não sei não. Tem carregador aí não? Tem não? Ixi, é mesmo. Mas tem que ficar lá mesmo. Não, não sei não. Não, não sei não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL